Amigos, o futebol é pródigo em acreditar em milagres. Eu acredito em competência e conjecturas, formações, somas. Roger, mais paixão, mais Alessandro, mais mazuco, que são os profissionais do Metier, somados, dá um caldo legal. Tem o Bisol que entrou no lugar do Filipão, dois ótimos dirigentes. Um político substitui outro político. Pode até acrescentar mais por um aspecto, pode não acrescentar tanto mais no outro, ou até o Filipão, em alguns, superar o Bisol. Mas os profissionais em si, eles são diferentes e alguns diferenciados. O D'Alessandro, guardadas todas as devidas circunstâncias, de saber fazer contrato, de negociar bem os seus contratos, de ser um líder positivo, mas sempre querendo muito para o seu lado e tal. Mas no frigir dos ovos, um cara positivo. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. Roger Machado, eu digo há, não vou exagerar, oito anos, não vou dizer dez, oito anos, oito anos. Eu digo que o Roger é top five. E o Paixão é simplesmente o melhor da história do futebol brasileiro. Ah, mas tinha Gilberto Tim, ah, mas tinha outros e tal. Tá, digamos que chegue em taco a taco aí ele, o Tim, mais um que o outro. O próprio Parreira foi auxiliar de preparação física na Copa de 70. Onde é que eu quero chegar? O internacional, como diria o grande Flávio Albino, que alguns fazem sinal da cruz quando se fala o nome dele. O internacional é um bloco monolítico. O presidente parou de ser o centro de atenções e agora divide com mais quatro. Mazuco, D'Alessandro, Roger e Paulo Paixão. Porque se deu conta que o modelo que ele apregoava era de longe. Não era nem de longe o melhor possível, melhor dizendo. E aí pulando para o outro lado, o Grêmio. As pessoas dizem assim, ah, mas só falam do Renato. Sim, mas ele tem um cargo vitalício. No internacional já passaram aí. Vamos lá. Mano Menezes, o Avelão, Miguel Ángel Ramírez, Cacique Medina, Diego Aguirre. Agora, mais recentemente, Cudê, aliás, duas vezes Cudê e o Renato. Sempre, o Grêmio sempre, Renato, 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 Renato. Não sou eu que digo isso. Em 2021, quando o Grêmio perde para o Independiente Del Valle, duas vezes na primeira fase, nem vai para a Libertadores. Fica no cavaco na primeira fase. Quando perde duas vezes para o Palmeiras, sem sequer entrar em campo, com o Renato escalando, o Paulo Vitor. As pessoas dizem, mas não teve participação nenhuma do Renato. Mas quem é que escalou o time? Quem é que perdeu os jogos? Fui eu? Foi o Oderich? Essas coisas é que tem que terminar no futebol. Eu até brinco. Uma vez eu brinquei e um companheiro caiu na conversa que tinha que fazer um contrato vitalístico. O Renato, tão bom ele era. Não. É porque ninguém mete a mão com ele. Ele mete a mão com todo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul. Em nível de Brasil, não. E aí, eu até brincava mais ainda, tinha que botar uma estátua dele em cada bairro de Porto Alegre para ninguém perder a chance de fazer a visitação. Óbvio que era uma ironia. Como ele ironiza também. Como ele chuta o balde também. O Renato é uma grande figura. Cara que dá audiência. Se for comentarista de televisão, vai se dar bem. É um galã. É um bom técnico. Nada decepcional, mas é um bom técnico. Vira e mexe o Flávio Doppisó cutuca lá na Rádio Grenal. Se ele fica entre os dez, eu digo que não. Não. Só controlar o vestiário, que agora nem controla, né? Parece que está todo mundo descontente. É pouco. Muito pouco. Muitíssimo pouco. Ganhar, ganhar e ganhar. Esse é o lema contra o Atlético Goerense. Independente de Renato, de Presidente Guerra, de Brum, de Bright White, de Aravena, de Soteldo, de Arezzo, de Diego Costa, de Evidia Sante, de Cristaldo, de Edenilson, de Kahneman, de João Pedro, de Reinaldo. Grêmio Futebol Porto Alegre. O que importa é a instituição.